Já estamos de volta com o seu estilo de vida, conversando com os meninos que vieram já animar a nossa manhã no estilo de vida. Agora, conta uma coisa pra mim. Normalmente, quando a gente acorda, a gente ainda tá um pouco sonolento e tudo mais. E vocês que trabalham na noite são conhecidos por não dormirem, digamos que a quantidade exata de sono que deveriam, né? Isso procede ou vocês são uma exceção e conseguem dormir o suficiente? E acordar nem dia pra madrugada, né? Tem dia que o dia que acorda e já é hora de dormir de novo. Então é verdade, tá? Já deu uma cochiladinha, né? A gente acostuma, o corpo acostuma, né? Que a gente trabalha mais à noite. Aí quando tem que acordar cedo, sofre um pouquinho, mas depois do esprevo. Olha a cara do gaiqueiro, como é que tá? Quatro horas da manhã a gente vai dormir ontem. Vocês precisaram se adequar a essa rotina quando vocês não eram tão acostumados assim? Sentiram que sofreram algum prejuízo na saúde de vocês? Ainda não, mas com certeza vamos sentindo. E percebam que a voz de vocês é um pouquinho rouca, né? Aquele timbre mais rouco. Como que faz pra cuidar de uma voz desse jeito? Eu acho que é natural mesmo, sempre foi assim. Do meu irmão, tem um irmão que nem canta também, a voz dele é parecida com a nossa. Então não é um problema. Não, eu creio que não. Se Deus quiser, não. E a alimentação, meninos, vocês se alimentam direito de verdade? Ou é tão louca quanto a rotina de sono? Também não conseguimos alimentar corretamente, igual tem que ser de três em três horas, certinho. Mas a gente faz o possível, tenta se alimentar saudavelmente, né? Antes de um show, por exemplo, qual é a alimentação, a refeição que vocês precisam fazer? A gente procura não comer antes do show, porque não é legal, né? A gente janta umas nove horas assim, aí aguarda o show, aí depois do show, aí ataca o camarim. Então tem todas essas particularidades, mas vocês gostam do que vocês fazem? É isso que segura a gente de repente ali naquela rotina um pouco louca, um pouco diferente, que algumas pessoas nem entendem, né? Os amigos se afastaram de vocês depois de um tempo ou só juntaram por causa dos shows também? A gente não conseguiu, tipo, ficar até um próximo igual era antigamente, né? Igual a gente cresceu junto, então, mas afastar não afastou, né? A gente não consegue estar em contato direto assim sempre, mas... Mas o carinho é o mesmo. O carinho é o mesmo, com certeza. Agora sobre a música, o ritmo, como que vocês decidiram que era esse ritmo que vocês queriam? A questão das letras, como que vocês fazem pra poder decidir? Não é essa letra que a gente vai cantar? Como acontece a produção? Na verdade, como a gente nasceu no meio sertanejo, nascemos na roça, mexendo com gado, com vaca e tudo mais, então a gente só podia seguir o rumo do sertanejo mesmo, né? E as músicas, o trabalho nosso praticamente é todo... Nós estamos no sexto CD da carreira e o segundo DVD. E sempre a gente procurou gravar coisas nossas mesmo. Então a gente compõe, eu compõe, o Diego compõe, cada chifre é uma música. Eu tô com 350 músicas registradas. Pensa pra você ver o que é chifre. E tem mesmo essa ideia de que o sertanejo é mais voltado pro amor, é mais voltado pra questão do chifre, é mais voltado pra dor de cotovelo. A sofrência. É verdade mesmo, gente. Cada chifre gera uma música. Não, não é só isso, não, né? Não é só isso, não. É o chifre dos outros também. Não é só o da gente. É o chifre dos outros também. É que geralmente não é toda essa história de amor que termina bem, né? E conta pra mim sobre o novo sucesso de vocês. A gente tá, na verdade, a gente tá entrando aqui no estado agora com uma música bem bacana, que quem gravou com a gente foi o Cavaleiro de Forró. Então é uma levada bem bacana mesmo. A música se chama Chora Vagabundo. Inclusive, nem lá no nosso estado a gente não tocou essa música. É o primeiro programa que a gente tá lançando. Exclusivo. Exclusivo. Essa música foi gravada. A gente gostou de coisa exclusiva. A gente terminou ela em estúdio a semana passada. Ela ficou pronta na quinta-feira passada. A gente ouviu ela pronta mesmo ontem aqui em Manaus. Aí o cara mandou pra gente e falou, vamos fazer ela já. Então é lançar lá no estilo de vida. Então não tem nem mais dúvida, né? Nós vamos estar lançando ela no Vila Amique sábado agora também. Não tem nem mais dúvida. Então, pra você que tá pensando em ir, pra você que não vai, e pra você que simplesmente quer saber que música que é, tá com vocês. Agora vocês podem... Vamos deixar o convite pra galera, o pessoal que ainda não conhece, Caio Sérgio Diego, não sabe da nossa história, quiser ver foto nossa. No nosso site tem foto lá. Eles passam batom na gente pra tirar foto. Passaram os negócios na boca, assim, pra as bocas ficarem brilhando, parece que comeu carne de porco. Tá beleza, fica bonito. Brilha aqui só. www.caiocesediego.com.br Todas as músicas nossas estão disponíveis pra... Download. Olha que palavra bonita, né? Download. Se não paga isso, ele é paixão. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Muito obrigada pela alegria que vocês trouxeram pra gente. Muito obrigada por serem divertidos. Porque a gente gosta de coisas assim, leve, tranquila, e nada melhor do que começar uma quinta-feira de manhã, do que uma música e umas pessoas que realmente trazem a música de uma forma mais leve, mais tranquila, né? E aí é com vocês. Vocês encerram esse bloco à vontade. Então vamos lá. Música nova pra vocês, então. Chora, vagabundo. Você tinha um tesouro em suas mãos, mas trocou por uma bijuteria. Mentiu, só enganou, não sou o que dá valor a quem te amava à noite e dia. Você tinha uma sereia no barco, quem mandou ir pra escarpiranhar no lago? O amor da vida dela agora é eu. Tá vendo aí o que você perdeu? Ela queria só você, você queria todo mundo. Chora, vagabundo, agora que ela tá feliz, você tá bebendo e sem futuro. Chora, vagabundo, ela queria só você, você queria todo mundo. Chora, vagabundo, agora que ela tá feliz, você tá bebendo e sem futuro. Chora, vagabundo, chora, vagabundo. Chora, vagabundo. Agora chora. Você tinha um tesouro em suas mãos, mas trocou por uma bijuteria. Mentiu, só enganou, não sou o que dá valor a quem te amava à noite e dia. Você tinha uma sereia no barco, quem mandou ir pra escarpiranhar no lago? O amor da vida dela agora é eu. Tá vendo aí o que você perdeu? Ela queria só você, você queria todo mundo. Chora, vagabundo, agora que ela tá feliz, você tá bebendo e sem futuro. Chora, vagabundo, ela queria só você, você queria todo mundo. Chora, vagabundo, agora que ela tá feliz, você tá bebendo e sem futuro. Chora, vagabundo, ela queria só você, você queria todo mundo. Chora Magalhães